Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Escuta a musiquinha. Olá, gente! Vocês escoltaram uma musiquinha? O que será que tem dentro dessa caixa? Vocês sabem de que aula é hoje? A gente vai falar sobre o quê? O que será que tem dentro dessa caixa? Eu estou com medo de pegar aqui dentro dessa caixa e ver o que será que tem. Tem muitas coisas aqui dentro dessa caixinha aqui, olha. Nossa aulinha de hoje é de matemática. Nós vamos falar sobre os objetos que rolam e os objetos que não rolam. Então aqui dentro tem o quê? O que será que vai sair de dentro dessa caixa? Destaque esse objeto. Vocês sabem o que é isso? É um perfume. Um perfume. Será que esse perfume rola ou não rola? Vamos ver se o perfume rola. Ele vai rolar? Não, ele não rola, não. Esse perfume não rola. Diz o Nenê trouxe uma bola para sair dentro dessa caixa. Uma bola. Será que a bola rola ou não rola? Ela rola, tia Janine. Ela rola a bola. A bola rola. A bola. Fica aí, bolinha. Não rola amanhã. Vou tirar por um shampoo. Será que esse shampoo rola? Vocês acham que ele rola ou não rola? Vejam aí. Será que ele vai rolar ou será que ele não vai rolar? Quem acha que rola? Quem acha que não rola? Vamos ver se ele vai rolar ou não vai rolar. Ele ficou aqui. Ele rolou ou não rolou? Ele não rolou. Tem outra coisa aqui dentro. Isso aqui. Uma caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo, ela rola ou não rola? Vamos ver se ele vai colocar aqui. Ela rolou ou não rolou? Não rolou, tia Janine. Agora, tia Janine vai tirar outra coisa. Um desodorante, tia Janine. Ele rola ou não rola? Quem acha que esse desodorante aqui rola? Tia Janine está esperando alguém responder. Rola? Ele rola, olha. Está rolando sozinho. Está vendo ele? Rola. Vamos ver o tal vigente. Este objeto aqui, essa concha de praia, ela rola ou não rola? O que é que vocês acham? Ela rola? Ela está rolando? Está não. Ela não rola. É um objeto que não rola. Vamos ver aqui outra. Quem gosta disso aqui? Uma fruta. Que fruta é essa? Laranja. Será que é laranja? Ela já rola, tia Janine? Ou não rola? O que é que vocês acham que estão aí em casa? Ela rola ou não rola? Ela rola. Quem disse que rola? Acertou. Agora, tia Janine vai tirar outra coisa aqui. Vocês sabem que é essa aqui? Um rolo. Esse rolo rola ou não rola? Quem sabe se o rolo rola ou não rola? Ele rola. É um objeto que rola. Olha quantos objetos que eu já nem trouxe aqui. Objetos que rolam e objetos que não rolam. A bola, ela rola ou não rola? Ela rola. O desodorante rola ou não rola? Rola. O caixa de fósforo, ela rola ou não rola? Não rola. Porque olha a forma que está a caixa de fósforo. Ela está na forma de quê? Tem um quadrado. Então, toda a forma que tem a forma do quadrado, geralmente não vai rodar. Não tem como girar, né? Como rodar. E com o círculo, a forma do círculo, ela sai girando, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de matemática de hoje. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês de matemática, tá certo? Na páginas 65 e 66. 65 e 66, tá bom? Na página 65, tá dizendo o seguinte. Então, observe alguns objetos. Vocês vão observar os objetos. E dos objetos que estão aí acima, vocês vão circular os que rolam, tá certo? E vão riscar os que não rolam. Vão circular os que rolam e vão riscar os que não rolam. Ainda observando os objetos de cima, relaciona as formas geométricas planas, mas semelhantes. Você vai olhar o objeto e vai ver. Esse objeto parece com o quê? Com quadrado? Com triângulo? Com retângulo? Com círculo? Com círculo? Aí você vai botar as letrinhas de um local, tá certo? Na página 66, diz o seguinte. Observe os produtos que estão na prateleira de um supermercado. Agora, escreva no quadro abaixo a quantidade de cada produto. Em seguida, pinta as embalagens que rolam e circule as que não rolam, tá certo? Faça uma atividade bem caprichada e mande foto para a tia Janine, tá bom? Um beijão! 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 Obrigado.